Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada no canal Na verdade não é uma gameplay gurizada É mais um vídeo de dica aqui De como copiar emblema aqui no Black Ops 2 gurizada Eu já tenho um vídeo como copiar emblema aqui no canal Mas tem uma galera que tá dizendo que não está conseguindo fazer Então eu decidi fazer esse vídeo Que é um novo método de você estar fazendo Que eu acho que é mais fácil Lembrando também que pode ser feito Tanto no Playstation 3 quanto no Xbox 360 Beleza? Então vamos embora galera Primeira coisa Não precisa ser amigo que você vai copiar Você pode copiar também dos jogadores recentes Se você quiser copiar do seu amigo é claro você vai conseguir Mas não é necessário que o cara seja seu amigo pra copiar A única coisa que você vai precisar saber é o seguinte Vamos lá, vamos escolher um emblema aqui que eu vou copiar primeiro Daí eu já falo pra vocês Vamos olhar daqui Bom, vou copiar esse aqui por exemplo Então o que você vai ter que fazer Você vai ter que entrar aqui no canal do jogador do cara E vai ter que ver se ele tem uma captura de tela Ele é obrigado a ter uma captura de tela Se não, não dá certo Beleza gurizada? Então vamos embora Ele tem captura de tela Tá meio bugado, ele não tá aparecendo Mas ele tem Então quer dizer que eu consigo copiar dele Aí você vai fazer o que? Você vai voltar Vai entrar em canal do jogador E vai em emblemas Espera carregar os emblemas Sugiro que você espere carregar todos Pra não dar nenhum problema E agora você vai ter que fazer o que gurizada? Você vai ter que apertar Quadrado, bolinha, pra cima Três vezes quadrado, pra baixo e quadrado Não precisa ser tão rápido Mas você tem que apertar na sequência certa Que daí vai funcionar, beleza? Então eu escolhi o meu emblema aqui Apareceu na tela aí os botões do que eu tenho que fazer Então embaixo vai estar do Xbox também Caso você queira fazer no Xbox Vamos ver se eu consigo fazer aqui então Vamos tentar aqui Bom galera, conseguimos fazer de primeira aí Como vocês viram É bem fácil, gurizada, de fazer Pode ser que dê algum problema Que não dê certo Mas você vai tentando Que dá pra copiar o emblema Muito fácil, galera Essa é a forma mais fácil Do que a outra que eu ensinei pra vocês Então tá copiado aqui Agora você vai ter que fazer o seguinte Entra aqui no seu quartel Vou mostrar aqui que o emblema está copiado Como vocês podem ver Tá ali escrito no autor O nome do cara que eu copiei Então você entra no emblema E vai aqui em salvar Ou se você quiser Você aplica já nos seus emblemas Eu só vou salvar Porque eu não vou utilizar esse emblema Só pra fazer um teste E bom, gurizada Agora vai mudar o nome ali Agora tá como o meu emblema E era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui Lembrando, galera Que dá pra fazer no Playstation 3 E no Xbox 360 também, beleza? Caso você não seja inscrito E quer receber novos conteúdos Se inscreva Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!